O Papa Francisco disse nesta quarta-feira que tomar a vacina contra a Covid-19 é um ato de amor. A fala do pontífice veio durante uma campanha que pretende aumentar a confiança da população mundial nos imunizantes. Graças a Deus e ao trabalho de muitos, agora temos vacinas para nos proteger da Covid-19. Nos dão a esperança de acabar com a pandemia, mas apenas se estiverem disponíveis para todos e se trabalharmos juntos. Contribuir para garantir a vacinação da maioria das pessoas é um ato de amor. Amor por si mesmo, pela família e amigos. Amor por todas as pessoas. Cardeais e arcebispos do Brasil, El Salvador, Honduras, México e Peru também participaram do vídeo. A Covid-19 já provocou mais de 4 milhões e 370 mil mortes em todo o mundo desde o início da pandemia em dezembro de 2019. Apesar das grandes campanhas de vacinação, a desconfiança a respeito dos governos ou laboratórios farmacêuticos, além das teorias da conspiração, alimentam a transmissão do vírus. Nos Estados Unidos, país com mais mortes pela doença, a maioria dos óbitos recentes e casos graves do novo coronavírus ocorreu entre pessoas que não foram vacinadas. Legenda Adriana Zanotto